Fala pessoal, tudo bom? Fabiano aqui, canal Rotas Aleatórias. Vamos para mais um vídeo, mais uma indicação aqui. Hoje não vai ser nenhum camping, nenhuma pousada, mas vai ser uma praça aqui em Cachoeirinha. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui é o pio de Cachoeirinha. A ponte está aqui atrás de mim. Aqui está o rio Gravataí, vou mostrar para vocês ali. Dá para trazer as crianças aí, tem uma pracinha. Dá para trazer as crianças para mostrar os barcos ali. Acompanhe o vídeo. Aí a ponte de Cachoeirinha, que vem de Porto Alegre e passa por cima dela ali. Está o rio aí embaixo. Olha, ele tem uns barcos. Aí aqui tem um quiosquezinho. Ali na frente tem outro quiosque. Tem um local bacana aqui. Olha aí. Olha aí. Aqui tem mais dois quiosques, três quiosques aqui na frente. Tem vários bancos. Aqui tem um quiosquezinho. Bem bacana aqui. Dá para trazer a gurizada para ver os barcos. Uma pena esse rio está tão poluído. Olha aí que baita praça. Aqui é o pio de Cachoeirinha. Olha os barcão aí. Aqui tem mais um quiosque. Tem uma casinha aqui para a gurizada brincar. Escorregador. Tem uns balanços. Aqui tem um quiosquezinho aqui bacana também. Dá para ficar bem em cima da água. Dá para ver melhor os barcos. Aqui dá para acessar o rio aqui. Tem que ter coragem. E lá vai o rio embora. Lá vai entrar no Guaíba. Lá na frente. Essa daí então é a indicação aí. De mais um local aí para o pessoal. Esse videozinho vai ficando por aqui. Até o próximo. Fui.